Boa tarde. Boa tarde, bem-vindos, bem-vindas para a nossa meditação Soussink. Boa tarde. Vão chegando, encontrando seu lugar, sentando-se, boa tarde. Como estão? Como estão de quinta-feira? Como foram de semana? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, enquanto as pessoas vão chegando, encontrando seu lugar, eu vou falando um pouquinho aqui da Soussink, alguém aqui pela primeira vez, se tiver, dá um alô. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem. Então, Soussink acontece aqui no ITK, ao meio-dia de segunda a sexta. Cada dia, uma pessoa vem fazer essa prática, dessa meditação com vocês. E hoje estou aqui, então, para fazer, para fazer essa, boa tarde, para fazer essa meditação com vocês. Acredito que a maioria aqui já conheça, já conheça, inclusive, os benefícios da Soussink. Muito bom. Então, nós vamos passar aí por seis etapas, sendo que as quatro primeiras nós vamos trazer o foco mais na respiração. E as duas últimas etapas nós vamos trabalhar um pouco mais a visualização, a imaginação. Ok? Lembrando que nas primeiras etapas, nós vamos contar cada ciclo de respiração nas pontas dos dedos. Então, nós vamos começar com o dedo polegar e indicador unidos e assim nós vamos contando cada ciclo de respiração. Lembrando que o ciclo é a inspiração e a expiração, tá bom? Um outro convite que a Soussink faz é que a gente possa fazer respirações diafragmáticas, então, trabalhando mais o abdômen, ok? Inspirando profundo, inspirando devagar, tá bom? Isso mesmo. E muito bom. Então, essa é a Soussink. Então, convite. Sente-se de uma forma confortável, mantendo a coluna ereta, queixo alinhado, ombros relaxados, mãos repousando sobre as pernas, dedo polegar e indicador unidos, tá bom? E respire, traga presença, vou colocar a música, e a gente vai iniciar. Então, respire profundo, faça uma inspiração profunda, e ao expirar, feche gentilmente os seus olhos. E ao fechar os seus olhos, abra o seu olhar interior e volte o olhar para dentro de si. E respire profundo, devagar, amorosamente. E a cada respiração, você vai se conectando com o seu coração, vai se conectando com o seu eu verdadeiro e com a sua essência. Respire. Relaxando o corpo. Serenando os seus pensamentos. E se mantendo presente através da sua respiração. Então, vamos começar a primeira etapa da meditação Soussink. Nessa etapa, faremos oito ciclos de respirações completas, contando nas pontas dos dedos. Vamos respirar profundo, devagar, encher toda a barriga, pulmão. E expirar todo o ar devagar, esvaziando completamente barriga e pulmões. Então, vamos começar. Tchau. Amém. 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 Vamos para a segunda etapa da meditação SoulSync. Nessa etapa, faremos oito ciclos de respirações completas, contando nas pontas dos dedos. Vamos inspirar profundo, devagar. E ao expirar, vamos emitir o som de um zumbido de abelha e forte o suficiente para fazer vibrar seu rosto, sua cabeça. Então, vamos começar. Amém. 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 para a terceira etapa da meditação Solsic. Nessa etapa, faremos oito ciclos de respirações completas, contando nas pontas dos dedos. Vamos respirar profundo, devagar e levar a nossa atenção na minúscula pausa que acontece naturalmente após a inspiração e antes da expiração. Então, leve a sua atenção nessa pequena pausa entre a inspiração e a expiração. Vamos começar. Amém. 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 Vamos para a quarta etapa da meditação Soussink. Nessa etapa, também faremos oito ciclos de respirações completas, contando nas pontas dos dedos. Vamos inspirar profundo, devagar e ao expirar, vamos entoar mentalmente o mantra Aham, que significa eu sou consciência ilimitada. Vamos começar. Amém. 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 Nesta etapa da meditação Soussink. Amém. Amém. Nesta etapa você vai respirar profundo, devagar, conscientemente, no seu tempo, no seu ritmo. Amém. 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 Seu corpo vai se expandindo, até se dissolver em luz. Seu corpo se expande, até se dissolver todo em luz. Num campo de infinitas possibilidades, na consciência infinita. Você é a consciência infinita. E a sexta e última etapa da meditação Soussink, você está mergulhado, mergulhada, nesse campo da consciência infinita e de infinitas possibilidades. Então estabeleça agora um desejo, uma intenção genuína que não faça mal a você e a nenhum outro ser vivo deste planeta. Então estabeleça agora uma intenção de coração. Então imagine, visualize e sinta o seu desejo, a sua intenção. E com a sua visualização em mente, repita três vezes mentalmente, seu desejo, sua intenção. Já manifestada no momento presente. Então integre seu desejo, sua intenção, seu coração. Junto com os sentimentos e as sensações. Respire profundo, devagar. Volte a atenção para a sua respiração. Volte a atenção para o seu corpo. Volte a atenção para onde seu corpo está. E devagar, vai voltando para o aqui e agora, abrindo os olhos. Muito bom. Gratidão. Namaskar. Gratidão. Muito bom. Muito bom. Essa meditação é muito boa. Não sei vocês, mas tem horas que eu vou embora. É muito bom. Ainda mais parar, poder parar um pouquinho no meio do dia. Realmente é muito gostoso. Então agradeço a companhia, essa vibração tão boa. E desejo aí um lindo final de dia, uma tarde e uma noite boa. E desde já, desejo também uma sexta e um final de semana iluminados e abençoados. Beijo no coração e até breve. Tchau. Tchau.